O roteirista Chico Caprário e o diretor Luiz Fernando Machado, responsáveis pela produção do filme sobre a vida da beata Albertina Berkenbrock, receberam nesta terça-feira uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. A homenagem foi entregue pelo deputado Padre Pedro Baldiceira e comemora a premiação recebida no Detective Crime Thriller, festival de cinema de Los Angeles, nos Estados Unidos, direcionado a roteiros de detetive, crime e suspense. O filme sobre a Albertina foi eleito o melhor longa-metragem do festival. É um reconhecimento, todo reconhecimento nos deixa bastante satisfeitos, até porque era o melhor filme, no caso. E também aqui no estado de Santa Catarina, isto é, a Casa do Povo, reconhecendo que a cultura precisa ter esse tipo de espaço e que a gente está contribuindo de alguma forma. O longa tem uma hora e quarenta minutos de duração e é exibido com imagens em preto e branco. Durante as gravações, feitas antes da pandemia, uma base cinematográfica foi montada na comunidade de São Luís, no município de Imaruí. O filme foi realizado com a participação de moradores da região e de parentes diretos de Albertina. Foi o dia mais feliz da minha vida. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Imaruí, o acolhimento da família Werkenbrock e da igreja, a gente conseguiu fazer toda a estratégia de execução desse curto, desse longa-metragem, apenas com integração popular, com trocas publicitárias com empresas, dezenas de empresas e instituições públicas e privadas, junto com mais de 3 mil populares da região da Morel, viabilizaram a realização desse longa-metragem, a partir desse curso, e também com a integração de atores profissionais de Florianópolis que se doaram por esse período e dos diretores da Boa Nova Filmes. A Albertina Werkenbrock era filha de colonos descendentes de alemães católicos e viveu em Imaruí no início do século XX. Ela morreu de forma violenta em 1931, aos 12 anos de idade, vítima de um estupro. A ela são atribuídos milagres ocorridos após sua morte, que motivaram o reconhecimento de sua betificação pelo Vaticano em 2019. O processo de canonização continua tramitando na Santa Sé. É muito importante fazer esta memória e, ao mesmo tempo, também trazer presente à sociedade catarinense e no sul do estado, a partir do município de Imaruí, a história e a vida desta, que já foi beatificada e que nós estamos com todo um processo de santificação da mesma e, certamente, se tornará uma grande referência para não só Santa Catarina, mas para o Brasil e para o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto